Fala galerinha linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, vamos falar desse produto que promete reconstruir e trazer força para os seus fios. A sua extensão do cabelo jamais será a mesma depois desse produto aqui, tá bom? E já aproveita, para você que está chegando agora, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar seu like e você também pode se tornar membro aqui do canal ou clicar no valeu demais aqui abaixo do vídeo e fazer parte aí, né, de estar ajudando esse canal para a gente estar trazendo mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? Então vamos para o vídeo. Seja bem-vindo ao canal Ediglésia Oliveira Universo Feminino Aqui você encontra dicas de cabelo, cronograma capilar, passeios, vlog, mensagens e muito mais. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nada. Ediglésia Oliveira Universo Feminino Bom, meninas, eu testei a máscara de reconstrução, a DNA Plex, ela que faz um preenchimento aí na fibra capilar, né, ela que é para cabelos fragilizado, então ela vai fazer um tratamento, vai preencher ali a fibra, né, Você que está com o cabelo danificado, que passou por processos de química, né, está com o cabelo quebradiço, né, o cabelo não está legal, então você precisa de uma máscara de reconstrução. É a reconstrução que vai dar mais força ao seu fio, daquele ganho de massa. Então você não pode deixar essa etapa do cronograma de lado, que é a de reconstrução, porque ela que tem esse papel fundamental de ajudar, né, e trazer aquela força para o seu cabelo. Eu testei esse produto e de cara já amei, né, pela textura, ela é de fácil aplicação, tá bom? Ela não tem dificuldade na hora ali de você aplicar, de você inovar o cabelo. Você vai ver que o cabelo, ele suga bem ali o produto. Você precisa usar com o cabelo úmido, nem muito molhado, nem muito seco. Com o cabelo úmido, você vai conseguir trabalhar bem com esse produto, tá bom? E realmente, ele cumpre o que promete, né, gostei. E vamos de passo a passo. Aqui, galerinha, eu estou usando o pré-pull. Vou aplicar em todo o cabelo, vou aguardar ali o tempo de pausa, pra depois enxaguar e lavar o cabelo com o shampoo. E agora, eu vou aplicar em todo o cabelo. E agora, eu vou aplicar em todo o cabelo. E o que eu achei desse produto? Eu já gostei ali de cara, né, pela textura, entrega na hora da aplicação. Nosso cabelo ficou bem macio, bem sedoso. E depois, né, ali do resultado, o cabelo não ficou rígido. Não achei que ficou ali com aquele cabelo rígido, mas eu percebi ali a pegada de reconstrução, né? Quando você faz a reconstrução, que você já percebe que o seu cabelo não fica igual quando você dá uma hidratação. Então, eu senti, sim, aquela pegada ali de reconstrução e também a gente sente aquela força ali no fio, né? Senti também o cabelo maleável. Então, meninas, vocês vão amar conhecer essa máscara de reconstrução. Mais uma pra minha coleção. Mais uma máscara aí que vai estar fazendo parte do meu cronograma capilar, tá certo? Eu vou estar usando ela agora pra fazer o meu tratamento aí com o cronograma certinho. Vou estar usando a hidratação e feitos soneca. Vou usar a receitinha de babosa, que é a nutrição. E eu vou usar também a máscara de reconstrução DNA Plex. Então, eu já tô com minha turminha aí pra começar esse tratamento aí no cabelo. E vocês vão acompanhar aqui, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Então, pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, corre, se inscreve, vai. E pra você que já é inscrito, seja sempre bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Então, vote sempre. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho